salve mineradores e mineradoras do exílio estamos chegando aí para mais um vídeo tutorial e hoje vou mostrar para vocês como abrir a dg da forza que montanha beleza como juntar as relíquias ou talvez eu tenha que dividir esse vídeo em três partes hoje eu só vou mostrar a localização e todos os np6 que vocês precisam matar para pegar as relíquias seguidamente eu vou soltar dois vídeos um com a dg lado purgatório da underworld e outra com a dg nova dos elfos beleza porque tem duas relíquias né uma em cada dg e são dgs muito grande para a gente fazer tudo em um vídeo só beleza a gente já fez aí em live a gente já fez em live com os colegas do servidor né ajudar a gente aí na vera no mili então se você quer ver aventura e diversão vai lá na live tá bem longa porque a gente tentou fazer tudo um dia em uma live só acabou que a gente não conseguiu porque outros players já tinham matado a elisa cooler o boss bugou lá na dg foi uma bagunça mas a gente vai continuar essa live futuramente então aqui no tutorial a gente vai tentar ser mais direto e objetivo valeu bom então acompanha aí e se você tiver gostando peço que se inscreva que deixe seu like siga a gente lá na tweet e sem mais delongas solta a vinheta bom pessoal eu estou aqui na raul né no terceiro piso aqui da raul a força que montou e fica ali ó dg para você aquele portãozão grande e para abrir ela a gente tem que colocar juntar seis relíquias né e colocar aqui nesse recipiente nesse altar né não tem seis altares desse aqui um para cada relíquia beleza aí se você interagir com o ferongo aqui ó ele vai te falar quais são as seis relíquias que você precisa juntar onde ela se encontra né e como né colete a storm relíquia do gatão bloodfist na cidade sem nome beleza então você vai lá procurar o gatão na cidade sem nome vai farmar dele essa relíquia aí a segunda midnight aqui ó colete a midnight relíquia de xenara luri lá na gore cloud deep né que é de genova bom entendeu então aqui ele vai te orientar mas eu vou mostrar para vocês certinho onde que é e as dgs né vou falar as dgs a gente vai fazer separado né são duas dgs bem grande aqui ó uma delas é essa aqui ó da espectral relíquia e é no rabinje of souls né então aqui ó não manjo muito de inglês mas dá entender um pouquinho que ele tá falando sobre as ruínas da cidade de al-hurã né lá a gente sabe que tem um rabinje lá mas não é lá que o a relíquia tá beleza a gente tem que coletar do rabinje of souls né que é um outro rabinje né eu não sei se é o mesmo rabinje em momentos diferentes né um de repente a possuindo aqui na um cadáver aqui no mundo dos vivos né e o outro lá no purgatório é o mesmo na indivíduo em dois momentos diferente ou se são dois rabinje diferente não sei dizer então a gente vai ter que ir lá na dg do purgatório pegar essa relíquia na dg da gore cloud pegar outra relíquia então vamos fazer separado essas duas aí então a gente vai começar pelo gatom é a primeira aqui vou entrar aqui para a gente não se perder gatão é tão boa difícil então o gatão fica aqui na warfront né cidade sem nome ó e no cinco e um de cinco bom então você entrando aqui pela warfront aqui né entre a guerrinha aqui entre o storm road e os aqui para pegar a esquerda aqui ó e vai subir ó ó ó antigamente depois que você entrava aqui você não conseguia sair de boa agora você consegue escalar é bem sinistro aqui não sei se é um bug terceiro de desabilitar a opção de escalada né antes a gente não conseguia escalar então agora tá até fácil pegar a relíquia mas a única saída é por aqui ó pulando ali beleza e aqui o gatão é esse cara que fica com um martelão aqui de em chamas ó e ele solta plague quando morre né e esses outros dois vangus aqui ó também são de plague então tomem cuidado aí quando você matar eles você joga a sola eu te aconselho a subir no um muro desse aí ó e matar lá de cima do muro beleza então esse aqui é a nossa primeira relíquia e o loot dele é muito bom mas aí você vai farmar o corpo para pegar a relíquia olha lá o storm relíquia e tá aqui na mão a nossa primeira relíquia para voltar lá a gente fez eu não consegui completar aqui porque eu matei ele como administrador né e não completou aqui a relíquia a gente vai para a próxima que é midnight que é lá da gore clown né e eu não vou mostrar como fazer ao certinho a caverna né mas depois a gente vai fazer um jeito melhor aí dessa de orientar vocês olhando a caverna né a entrada fica por aqui em algum lugar vou tentar localizar bom ponto de referência é bom é que você vai pegar aqui nos elfos ó essa turma dos elfos aqui é só você vir seguindo a parede de pedra saindo lá da facção né pela esquerda em seguindo a parede de pedra você vai chegar aqui nesses elfos ó no G2 e aqui a quest do feronga né as quests iniciais na saída do portal lá da da hall você vai pegar pela esquerda e vai vir aqui seguir no muro até chegar no dos elfos aqui né pegou nos elfos você vai pegar aquele caminho ali daquela árvore à direita eu tô de frente para os elfos à direita ali ó vai seguir esse caminho aqui ó ó e aí chegou ó vem seguindo aqui beirando esse muro ó tem essa parede né da montanha vem seguindo ela Aí aqui vai ter a bifurcação Direita ou esquerda Pra pegar a esquerda aqui Aí ó, encontramos Esse portãozão, a entrada grande No F2 Aqui ó, no F2 Beleza Por aqui eu vou acelerar o vídeo aí Quem quiser tentar assistir o vídeo acelerado Beleza É uma DG muito grande O livro da magia da terra Está aqui agora Lá naquele altar lá Fica o druida que vende O livro da magia da terra Acho que o volume 3 Se eu não me engano Mas não é o objetivo hoje, né Vamos tentar seguir por aqui O livro da magia O livro da magia O livro da magia Aqui nessa etapa Serial Power Stone, né? Você precisa dele pra abrir ali o portal E ainda está dropando O Mystic Ascension volume 4, né? Que é da magia arcana É uma DG difícil, pessoal A gente vai fazer em outro momento Mas está na live aí Quem quiser assistir A dificuldade que foi Os caras que estavam me acompanhando Eram brabo, hein? Abriu aí a porta A gente continua Para a fase final da DG Olha o monstrão aí Então aqui nesse salão É onde está a Luri Que é o NPC que você tem que derrotar Para pegar a próxima relíquia Em cima Com essa daí Shinara Luri Derrota ela Está lá dentro da relíquia Nós pegamos a nossa segunda relíquia Para ir embora Você vai ter que voltar Pelo caminho todo Eu não encontrei nenhum portal Aqui para sair Então você vai ter que voltar Pelo mesmo caminho aí Beleza, galera? Fizemos aqui a Midnight A Fúria Está no Decada Bloodfish No J7, né? Decada é que é o Chefe dos Vangu No acampamento Vangu J7 Atrás aqui do refúgio De Shoutar, né? O acampamento Vangu Chegamos aqui No acampamento Vangu J7, né? O ideal é você Eliminar os Vangu Primeiro, né? Tentar deixar o Negrada Por último Aqui tem bastante NPC maneiro para você capturar O Negrada é aquele ali Aqui do Machadão Esse é o Negrada É nele que você consegue a relíquia Tem um loot bem bacana nele Cupercoin Bastante Cupercoin A gente quer a relíquia Você vai ter que farmar ele Olha lá Fúria Relíquia Então temos aí a nossa Terceira Relíquia Beleza? Então pegamos a Fúria Agora é a Sanguini Que é lá na Elisa Cooler Na Cidade Sem Nome A gente já teve na Cidade Sem Nome A gente teve aqui, né? No Gatom No Arfront A Elisa Cooler Fica aqui, ó No acampamento Aqui no acampamento Cold Embrace, né? Então você pode vir pela ponte Que fica aqui, ó Mas você vai ter que Passar pelos caras Que ficam ali, né? Aqui por trás Tem uma passagem secreta Se você Se você for Dar Cold Embrace Você consegue atravessar O portal que tem aqui Ó Se você for dar Cold Embrace Você consegue atravessar Esse portal Se não, você pode usar Aqui, ó A escadinha que tem, ó Se fizeram o favor De colocar Uma escada Pra gente invadir aqui Pra que você Entra dentro do acampamento Da Cold Embrace Chegando aqui Na estrada direita A gente vai subir lá, né? No acampamento Aí aqui no meio Vai ter, ó A Elisa Cooler Vamos spawnar Os sangues aí Bem forte Do lado dela, né? Uma caveira É bem difícil Isso aqui, né? Mas hoje em dia Se jogar solo Você pode dar Uma escaladinha Em algum lugar E chapar flecha Neles, né? Aqui, ó Matei a Elisa Peguei a relíquia Que a gente precisava, né? Tem um macete aí Que eu descobri na live Aí com o Phineon Você pode subir aqui, ó Olha só Que roubado Isso aqui Você fica flutuando Ó É um super bug, né? Então daqui Aqui é um local Que você pode usar Para capturar Os lacaios, né? Deixa eu ver Se eles me acham Aqui, ó Vamos ver Como que funciona Tirar o capuz Pegar uma flecha Aqui, ó Vou matar ele Mas é só Para ver Se ele reage Ah, de perto Não dá para acertar, né? Chegar na beirinha Lá, ó Bom, tá vendo? Então, eu tô aqui em cima Daqui você pode Olha a cor de embrace Capitão Vai chegando na beirinha Se estiver batendo Aqui com arco e flecha Você consegue derrubar Em geral Beleza, pessoal? Caiu o macete, hein? Não é qualquer canal Que ensina isso, não, hein? Salve aí Phineon Pelo truque Crédito Crédito Bike Phineon Então, vamos voltar lá Para o hall Pegamos as aqui A Sanguine Agora A Nightmare Essa aqui é Bem chatinha Acho que dos lugares Para chegar Essa aqui Eu achei Mais chata De todas Então, vai ser Bem difícil Ensinar a vocês Mas eu vou tentar Beleza? No F1 Que ela fica, né? Scargate Spawn De Scargate Tem agora O Claw Aqui, né? O F1, né? É aqui em cima Aqui para cima Do Feronga, né? Tem o Spawn Aqui do Feronga A gente pode tentar Pegar essa referência Deixa eu confirmar Aqui, ó É algum lugar No F1, né? Beleza Então, vou pegar Como referência Aqui, ó O Feronga Que é o local Quest do Feronga, né? E no F1 Que é bem próximo Da onde Da onde ela fica, né? Aqui, ó É onde fica A galerinha da Elvano Acho que tem alguém Da Felgard Deixa eu ver Elvano Felgard, tá vendo? Aqui é o local Quest Muita gente deve conhecer Beleza? Eu tenho para mim Que é só a gente Escalar em algum lugar Próximo aqui, ó Eu vou dar uma voltinha Para ver se a gente Acha um local fácil Para a gente subir Tem que ficar aqui Para cima, pessoal Mas é bem chato Chegar lá Vou voltar aqui Para a estrada principal Vou continuar subindo Vou continuar subindo mais um pouco É um caminho bem longo Pela estrada Você sobe Você desce Então, você pode ir seguindo Por essa estradinha Aí quando chegar na bifurcação Eu falo para vocês Aqui nessa curva Eu acho que a gente Já poderia ir escalando A partir dessa curva Onde tem a pedra Essa pedra A gente poderia ir escalando Já Vou dar um fly Só para a gente ver Chegamos aqui Os ursos aí Tá vendo? Então, a partir daquela pedra A gente já poderia subir E vir escalando Beleza? Eu vou seguir pela estrada Aqui Para vocês verem Como que é A partir dessa pedra Aqui Você já poderia subir Vai continuar pela estrada Aqui Porque é uma estrada Bem longa Eu vou acelerar No vídeo Aí Chegamos Demos uma volta gigantesca Mas aqui Tem esses Devil Club Tem os pai Tem as mãe Tem vários Eles têm muita vitalidade Tem muita vitalidade É bem difícil Abater eles Então venha Preparado aí Para o regaço Vamos ver quanto Que tem de vitalidade Esse aqui Esse aqui tem 10 mil Mas eles Aguentam Bastante porrada Tem uns bosses Para cá Antes de chegar Na mãe 10k 20k 10 20 Aqui em cima Da pedra Está a danada Que a gente precisa Eliminar 20k Ainda não é essa Vamos subir Mais uma pedra Aqui Vamos subir Mais 20k Ah essa aqui 50k Ela é Caolho Está vendo Que só tem um olho Brilhando É essa daqui Que é o Boys 3k 50k Mas eles Tem bastante Resistência A gente tem que Dar bastante Porrada Para ganhar Eles No milho Você matou Vai farmar Está lá Nightmare Relíquia Já temos 5 Das 6 Vou mostrar De novo A localização Ela fica Aqui embaixo É realmente A quest Está certa Aqui Acho que É só A entrada Da montanha Então Fica aqui Mesmo No F1 Só que A gente Dá Essa puta Volta Aqui Sai daqui Do Feronga Do Feronga Aí vem Aqui Por aqui Mais ou Menos Sobe Aqui Desce Tudinha Depois Sobe Tudo Isso aqui De novo É uma volta Muito grande Beleza 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 Pessoal Então Esse aí Foi A quinta Relíquia Vamos lá Para a próxima A última Aqui É Espectral Que é Lá Na Purgatório Beleza É um Trampo É um rolê Gigante Para você Chegar Lá Na CDG Primeiro Você tem Que fazer A quest Aqui Na Alhurã Né Edcliffe Deixa eu Me localizar Aqui Ilay Alhurã Bom Estou aqui Nos Vangu Vai Aqui Onde Tem Os Vangu E Stormhold Brigando Lembrando Que Estou No Alhurã Não Estou Na Cidade Sem Nome Está Ali Guerrinha Dos Dois Ó Aí Vai Ter Uma Entrada Aqui Direita Entrada Aqui Para Alhurã Aí Você Tem Que Pegar A Quest Aqui Nesse Sujeito Essa Quest Aqui Ó The Sense Of Evil Né Então Você Tem Que Pegar Essa Quest Que Ele Vai Te Dar Como Recompensa Essa Ancient Silver Key Aqui Ó Essa Quest Nada Mais É Do Que Você Matar O Harbinger Lá Dentro Tem O Harbinger Que A 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 Entrada É Aqui Ó Do Local Onde Fica O Harbinger Vai Tem Que Matar Esses Zinaros Aí Ó Servente Dos Zinaros Ele Fica Lá Dentro Mas Quando Você Começa A Brigar Aqui Né Quando A Porrada Começa Aqui Fora Com Esses Caras Ele Às Vezes Sai Né Às Vezes Ele Vem Aqui Pra Fora Se Ele Não Vim Aqui Pra Fora Você Vai Tem Que Entrar Aqui Dentro Do Templo Tem Matar Esses Serventes Aí Ó É Bem Difícil Galera Outros Zinaros Aí Ele Fica Ali Dentro Aí Ele Costuma Ir Lá Para Fora Quando Começa A Porradeira Ele Costuma Ir Lá Para Fora Ele Encarei Lá Fora Várias Vezes Né Então Ele Aqui Rarabinji É Bem Difícil É Difícil Derrotar Ele Então Venha Com A Equipe Com A Galera Dá Uns Hits Bem Fortes Então Você Matou Você Vai Completar A Quest Pega Cabeça Aqui Também Que É Importante Para Outras Coisas Completou A Quest Você Vai Lá Devolve A Quest No Feronga Completou Você Vai Devolver Aqui A Quest Ele Vai Entregar Essa Anciente Silver Key Ele Vai Te Entregar Essa Chavinha Com Essa Chave Você Vai Abrir O Portal Eu Já Mostrei O Portal Atualizado Então Não Vou Mostrar De Novo Tem O Portal Lá Na Caverna Submersa Pessoal Que Você Entra E Precisa Dessa Chave É No Mesmo Salão Onde Está O Altar Da Magia Arcana Na Caverna Submersa Beleza Então Não Vou Mostrar Hoje Para Não Ficar Muito Longo Mas Procura Nosso Canal Eu Vou Tentar Se eu Lembrar Vou Tentar Deixar Na Descrição O Guia Da Caverna Submersa Atualizado Beleza E É Isso Daí Galera Bora Pro Boys Então A Entrada Por Aqui Pelo Norte Eu Vou Mostrar Alguma Coisa Né Entrada Pelo Norte No G 11 Já Está No Guia Essa Entrada Só Que Tem Dois Esquemas Primeira Vez Que Você For Lá Você Vai Usar A Chave Primeira Vez Que Você For Lá Você Vai Usar A Chave Aí Lá Dentro Você Vai Prender O Teleport Vai Desbloquear O Teleport Para Você Aí Quando Você Quiser Voltar Lá Você Não Precisa Passar Pela Caverna Submessa Você Vem Aqui No Portal Você Vem Aqui No Portal Ele Já Vai Te Teleportar Lá Para Dentro Do Purgatório Para Underworld Eu Não Tenho Deixa Se Eu Consigo É Eu Não Tenho Está Vendo Ele Não Está Ativado Então Eu Vou Ter Que Ir Nadando Para Lá Beleza É Bom Que Eu Mostro Lá O Local Para Quem Não Assistiu O Guia Ainda Né Bom Pessoal Então Cheguei Aqui No Salão Do Altar Arcano Aqui Onde Fica O Altar Arcano Aqui Onde Fica O Portal Então Com A Chave Em Mãos Você Vai Destravar O Portal Vai Abrir Ele A A Entrar Na DG Aqui Dentro Da DG A Primeira Coisa Interage Com Feronga Aprende O Teleporte Para Você Da Próxima Vez Vim Lá Pelo Teleporte Aqui Você Aprende Pega Essa Quest Pega Essa Quest Aqui Para Você Aprender O Fit Do Purgatório Mastery of Underworld Esse feat ensina uma armadura Cajado, algumas magias Própria do Underworld Beleza? Bem maneira Então pega Quest Quest é simples de se fazer Eu tenho que matar o Raich Que é o Boss Matar a Lady Syrvana E esse Kriap Então são 3 Boss Que você vai ter que matar Pra liberar esse feat Beleza? Então eu vou seguir Como eu falei, a gente não vai fazer esse DG hoje Eu quero mostrar o Boss pra vocês Que dropa a Relíquia Aí depois na sequência A gente vai lançar esse DG com calma Mostrando todos os puzzles Que eu só tenho que fazer aqui dentro Bom pessoal, aqui dentro Pra botar a alma lá dentro O Valente vai fazer essa DG com calma O Impera já fez essa DG Se você quiser olhar lá Eu não fiz mais Eu vou fazer um tutorial dela Completo aí em breve Beleza? Por enquanto Vai ter que matar esse cara aqui É bem fortinho O segredo primeiro É você destruir essas estruturas aqui Tô tomando muito Soul Drain Eu acho que é dessas bolas Se eu chegar perto É isso mesmo Se eu chegar perto delas Eu tomo esse dano gigantesco Tá vendo? 200 pontos 71, 200 pontos de Drain É muita coisa galera Então o recomendável aí É vocês primeiro destruir Essas estruturas Pra vocês poderem jogar em paz Assim depois você mata o Boss Isso foi engraçado Mas você é meu Agora O que? Quem é você? Eu pergunto Parece que você vai viver Para ver outro dia Não se preocupe Eu sou um homem paciente Vai morrer Vai parmar aqui no loot Ó Espectral Relíquia Que é o nosso objetivo aqui Beleza? Tem outras coisinhas Que a gente vai ver depois Aí daí conseguimos Todas as seis relíquias Bora pro Raul A vez que você juntou Todas as seis relíquias Só você vir aqui Interagir com o altar E a relíquia vai pra lá E o que fica aqui no altar É só um avatar Você não consome as relíquias Elas continuam no seu inventário Então você pode vir Abrir o portal Quantas vezes você quiser Aí eu coloquei seis relíquias Se olhar o inventário Se olhar o inventário Elas continuam aqui no inventário Ó Portal abriu E essa aí é a DG pessoal Já tem vídeo nosso aí no canal Sobre a DG Mas eu torno a repetir Pessoal Não fiquem afoitos Eu vou fazer em detalhes Um tutorial Sobre as três DG Agora é Clow Corsa que montanha E lá do Underworld Purgatório Como eu chamo Então Essa aí foi o nosso guia Rápido e curto Eu espero que tenha ficado curto Muito obrigado pelo seu view Fiquem vivos Grande abraço E bye bye